Qual é a avaliação que você faz na visita da presidente da SELF aqui ao presidente federal de Mossoró? Foi bastante proveitosa a visita da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, a penitenciária federal de Mossoró, até porque mostrou como funciona o sistema penitenciária federal e também demonstrou a eficiência do presídio da penitenciária federal de Mossoró. Algum problema constatado? Ela verificou, a ministra verificou e logo que as condições de trabalho dos servidores dos agentes penitenciários, bem como as condições humanas dos presídios, são respeitadas conforme as normas da Constituição e da lei de execução penal. O presidente deverá receber novos presídios? Isso é uma questão de inteligência e sempre que for necessário, se verificar a necessidade de inclusão de um preso no sistema federal e dependerá da apreciação de determinados requisitos pelos juízes corrigedores e se for caso é incluído ou não. O presídio de hoje comporta? Possui quantos presos? Atualmente a penitenciária federal de Mossoró comporta hoje 137 presos e são 208 selas, mas necessariamente por determinação da lei deve estar sempre aquém do número máximo que são 208.